Quantas vezes a gente se coloca numa lógica de querer fazer o melhor e acaba não fazendo nada? Porque esse melhor, na verdade, não é nem, tipo, fazer o nosso melhor em si, mas é porque a gente coloca uma pressão tão grande de querer fazer uma coisa incrível, maravilhosa, inigualável, que nunca foi feita, inovadora, genial, e acaba deixando passar outras coisas que poderiam ser feitas, que são inferiores a essa linha imaginária que a gente cria, né? E eu não tô nem falando de perfeição, da busca pelo que é perfeito, porque eu já falei disso em um outro vídeo que você pode assistir aqui. Nesse caso é realmente da gente acabar se esquecendo de que aquilo que é simples também pode ser suficiente, e muitas vezes é até o que é necessário. E eu fico me martirizando porque eu construo essa linha imaginária de uma coisa que é o ideal, e nada que esteja abaixo daquilo ali pra mim funciona. Então, realmente eu quero aquela coisa que seja genial, que seja inovadora, que seja diferente. Eu quero inventar a roda, só que, assim, é meio difícil inventar a roda, porque a gente tá no ano de 2022, então praticamente tudo já foi feito. E a única coisa de diferente que eu posso acrescentar é o meu olhar sobre as coisas, são as minhas experiências, o jeito como eu enxergo o mundo, e que talvez também nem seja tão inovador assim. E pras pessoas que trabalham na área de criação, eu acredito que isso seja uma sensação normal, porque a gente nunca quer fazer o óbvio, né? A gente quer sempre fugir disso porque, com certeza, isso é um fato, aquilo que tem algo de diferente tem um pouco mais de chance de se destacar, também não é uma certeza, né? Só que, por mais comum que seja, isso não significa que a gente não sofra com esse sentimento, ele ainda incomoda bastante. Eu fico imaginando que também existam outras pessoas de áreas diferentes que também passem por esse sentimento, por essa sensação. E, na verdade, é muito pra além de qualquer profissão, porque eu não acho que nem seja a respeito somente de trabalho. Eu acho que essa sensação de querer viver essas coisas que sejam diferentes de todas as outras que você já viveu, e às vezes até de que outras pessoas também, ela pode ser de qualquer área da sua vida. Pode ser com relação à família, à amizade, a relacionamentos amorosos, a viagens, enfim, a literalmente qualquer coisa. Parece que a gente sempre quer algo que seja diferente demais e fora da nossa... Às vezes fora da nossa capacidade, porque nem sempre a gente vai conseguir criar algo que seja realmente... Sabe? Que seja realmente diferente. Às vezes a gente realmente precisa fazer o óbvio, bater na mesma tecla, insistir em coisas que já deram certo. É que a gente cria cenários na nossa cabeça de coisas que parecem perfeitas, mas não porque a gente está buscando a perfeição, e sim porque essas coisas, elas trazem uma sensação de euforia, de excitação, de uma coisa, de algo que é desconhecido até certo momento, e que a gente está ali, teoricamente, né? Descobrindo aquela nova emoção, aquele novo relacionamento, ou aquela nova forma de enxergar alguma coisa que já aconteceu antes, ou até mesmo uma coisa nova que a gente está criando, que seja diferente das outras. E é exatamente isso, a gente quer fugir das experiências padrões que a gente tem, dessa lógica de algo que já aconteceu e que está se repetindo, mas não porque isso é ruim, mas porque às vezes a gente se acomoda e a gente quer realmente sair desse lugar que seja normal pra gente já. E isso acontece demais quando eu estou escrevendo alguma história, algum roteiro aqui pro canal, ou alguma poesia, e eu chego num lugar onde parece que não tem nada de inovador pra acrescentar, e eu vou repetir coisas que eu já disse em outras histórias, ou então que outras pessoas já fizeram. E eu fico desanimado quando chega nesses momentos, porque parece ideal colocar essa coisa simples e repetida, mas na minha cabeça é como se fosse um crime, como se eu estivesse cometendo ali uma atrocidade, realmente, por estar falando algo que já foi dito, ou que é clichê. E aí eu não faço nada, eu paro, e eu travo, e muitas vezes eu deixo até de lado, sem finalizar aquilo dali, e volto tempos depois, ou então nem volto. E eu até acho que se desafiar é bom, é necessário, mas por que não respirar um pouco de coisas difíceis fazendo coisas óbvias? É sério, até o óbvio precisa ser dito, precisa ser vivido e experimentado. Tem aquela frase clássica, né, de em time que está ganhando não se mexe, e ok, que em algumas situações é necessário modificar pra que aquela rotina que já está acostumada ali gere um novo fator surpresa, ou se, sei lá, se transforma em alguma coisa melhor. Mas em alguns momentos a gente precisa continuar fazendo as coisas que já estão dando certo, que realmente são fáceis, e tipo, chegam de uma maneira menos pesada pra gente, porque o problema está na pressão que a gente se coloca pra sempre querer fazer algo diferente, e se superar, né? A gente chega num estágio e a gente quer se superar, cada vez mais. E alguns momentos da vida precisam de estabilidade, né? Ninguém vive só de momentos grandiosos, as coisas repetidas também não são um problema, a não ser que a repetição seja um erro, aí então é hora de mudar. E a gente acaba se esquecendo, mas todo momento é único, mesmo que ele seja igual ou parecido a uma outra coisa que você já viveu. A gente só precisa saber olhar e entender que tudo sempre muda. E é isso. Se não mudou ainda, vai mudar. Confia!